Duas mulheres de 23 e 33 anos foram presas na rodovia BR-354 na região do Alto Paranaíba, com 89 barras de maconha em malas de viagem. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a droga estava aliada em 115 mil reais. A Polícia Militar Rodoviária realizava na manhã desse dia 11, domingo, na BR-354, no município de Rio Paranaíba, no treino de trocamento com a MG-235, uma operação de trânsito seguro. Ao passar pelo local, deparou-se com duas mulheres que se encontravam em pé às margens da rodovia com algumas malas. Ao ser feita abordagem, as mulheres apresentaram algum tipo de inquietação e nervosismo. Sendo questionada, alegou de se tratar de brinquedos. Ao verificarmos as malas, localizamos 89 tabletes de substância maconha. Elas não quiserem dar maiores detalhes sobre a origem e o destino da droga. As mulheres foram presas e encaminhadas à delegacia para as providências.